Vamos assistir a entrevista que Ricardo Berkenstadt fez com o novo cônsul de Israel em São Paulo, Alon Lavi. É uma alegria receber hoje no nosso papo o novo cônsul geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, que já trabalhou em Brasília, era atualmente vice-embaixador do Estado de Israel no México. O Alon tem 39 anos de idade, tem três filhos, um deles nascido inclusive no Brasil no momento que ele servia na Embaixada de Israel aqui. Alon, muito obrigado e bem-vindo a São Paulo. Shalom e muito obrigado. Alon, para começar, o que você conhece, apesar de já ter morado em Brasília, da comunidade judaica do Estado de São Paulo? Como você encara esse desafio de ser o cônsul geral de Israel aqui? Sim. Outra vez, muito obrigado e shalom a toda a audiência. Para mim é um grande prazer e orgulho receber este posto tão importante. E um dos meus primeiros objetivos e mais importantes é conhecer e ter relações com a comunidade judaica aqui no Estado de São Paulo e outros estados do sul. É um grande desafio porque a comunidade é grande e bem organizada com muitas instituições. Então, já comecei a conhecer pessoas como você e outros líderes importantes da comunidade. E cada semana tenho mais e mais reuniões com os líderes da comunidade, com rabinos, com presidentes de instituições e também judeus envolvidos na comunidade. Alon, nunca o Estado de Israel e o Brasil estiveram tão próximos como estão agora no governo do presidente Jair Bolsonaro e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O que facilita esse trabalho, na tua opinião, essa junção, essa amizade, esse novo momento da relação entre os dois países? Claro que sim. Acho que quando os líderes têm uma cercania desse tipo, está trickle down, está baixando também para o povo mesmo e também para empresários importantes que temos aqui e outras organizações. Então, sem dúvida que essa cercania entre os países vai ajudar eu e você e outros que estão trabalhando para ter mais cercania entre o Brasil e o Israel. Para o pessoal que não conhece, qual é o papel efetivo do consul geral? Quer dizer, qual é o papel do consul, o papel do embaixador, para o telespectador que ainda não sabe diferenciar um cargo e o outro? O embaixador é o representante oficial do Estado de Israel e do governo de Israel no Brasil. E ele, o embaixador e ele, o embaixador, fica na capital, em Brasília, e ele é o representante oficial do governo com o governo federal e com o Brasil completo. Por o tamanho do Brasil e por a importância de São Paulo mesmo como cidade, como comunidade, empresários aqui, imprensa, comunidade evangélica e outras razões que todos conhecem, ao final, a economia de São Paulo é a economia, acho que como uma economia depois do México, não? Em América Latina. Maior que muitos países da Europa, inclusive. Exatamente. Então, por essa razão, o Estado de Israel e o Ministério decidiram estabelecer aqui consulado também para reforçar o trabalho da embaixada. Então, a embaixada está encargada de todo o Brasil e nós trazemos ajuda e apoio para esta região especificamente por estas razões que mencionei. Então, nosso papel é criar pontes na área comercial, economia, comunidade, comunidade judaica, evangélica, trabalhar com imprensa aqui e tratar de enfocar nesta área. Você falou da questão do business, de fazer negócios, acho que esse é um dos grandes papéis dos diplomatas. Como você vê o atual momento econômico de Israel e do Brasil? Quais são as complementaridades? Como um pode complementar o outro em termos de business? Acho que o Brasil está em um momento que quer criar mais e inovar mais. Israel é um país de tecnologia e inovação. Não fabricamos quase. E aqui no Brasil fabricam muito e tem um mercado grande aqui e também em toda a América Latina. Então, eu acho que é exatamente um exemplo bom de como uma economia não tem competência... Competência? Competição. Competição. Desculpe. A economia de Israel não tem competição com a economia do Brasil. Tem exatamente um complemento... Complemento. Complemento um ao outro. E estamos trabalhando para mostrar aos empresários como podemos fazer este trabalho juntos para melhorar a economia do Brasil e a economia israelense também. A comunidade aqui, historicamente, faz um trabalho muito forte na questão interreligiosa. Então, nós temos contatos com a comunidade católica, muçulmana, evangélica. Você citou muito a questão dos evangélicos, mas como trabalhar esta questão também com os muçulmanos e também com os católicos, já que o Brasil ainda é um país predominantemente católico. O Brasil é o país católico mais grande do mundo e sabemos este e este também parte do nosso papel. Tem igrejas católicas muito importantes aqui e bispos e claro que queremos reforçar as relações que já existem. E também a comunidade muçulmana. Ao final, Israel tem 20% de muçulmanos em Israel. É parte da nossa sociedade, é parte do país de Israel e claro que queremos ver mais e mais contatos entre as comunidades. Vou te fazer uma pergunta para te deixar um pouco incomodado. Eu sei que você não pode falar o que, enfim, em geral, mas se pudesse dar um overview para o telespectador, como está o momento político em Israel? Nós temos eleições agora em setembro. Como que a sociedade israelense está encarando essa segunda eleição no mesmo ano pela primeira vez na história? Eu acho que todos os lados veem esta oportunidade com segunda chance. Segunda chance para aclarar, aclarecer, esclarecer um pouco melhor aonde Israel quer ir. E eu acho que se depois dessas eleições vamos ver um governo mais estável. E acho que todos os lados conhecem e sabem. Esperamos juntos ver as resoluções. No consulado vamos ter as eleições duas semanas antes. Então, dia 5 de setembro já vamos votar no consulado e juntos esperamos para ver as resoluções. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade judaica e os telespectadores que estão assistindo você. O que esperar de Alon Lavi em São Paulo como consul-geral de Israel? Obrigado por esta oportunidade. Realmente é um grande prazer estar aqui. E eu quero ver a amizade entre brasileiros e israelenses. E para isso vamos trabalhar duro juntos com a embaixada e todos os diplomatas aqui para melhorar as relações entre vocês, os brasileiros e nós, israelenses. E vamos buscar juntos áreas onde podemos trabalhar juntos, áreas onde nós, israelenses, podemos apoiar os brasileiros. E os brasileiros podem apoiar os israelíes e israelenses. E quero também aproveitar esta oportunidade de desear, estamos cerca de Oxashaná quase e para mim é um novo começo. Então, desear a todos, Oxashaná Sameach, feliz ano novo judeu. E estamos no consulado com vocês e esperamos ter um contato com todos vocês. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado e é importante dizer que o Alon está no Brasil há cerca de, agora, 10 dias e já está com português espetacular. Parabéns pelo seu português. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou.